MÚSICA Hoje está acontecendo aqui na OAB Santos o projeto do Outubro Rosa. Nós pretendemos esse ano dar um olhar diferente para essa data. Nós trouxemos a Tia Egli para fazer uma oficina de lenços em homenagem aos 25 anos de trabalho voluntário da ASE. E também um ciclo de palestras que conta não só os aspectos jurídicos, mas os sociais, psicológicos, de raça e de gênero. Antes a gente teve um cine-evento lá no mini auditório mostrando a importância do dia rosa. Não só o Outubro Rosa, o dia rosa, todas as pessoas devem se cuidar. Então é isso. Muito obrigada pela oportunidade à OAB Santos. Esse é um trabalho de 11 comissões da OAB com apoio da Prefeitura Municipal de Santos, Ser Mulher, Bazar de Tecidos e Roca Armarinhos. Oi gente, meu nome é Ariane, sou secretária da Comissão de Direito da Moda. A gente está aqui no evento do Outubro Rosa, que é o diagnóstico à prevenção, para falar sobre todas as etapas do câncer de mama, até o tratamento, até termos a remissão. E também estamos aqui para homenagear os 25 anos da AASE, que trabalha em pró das mulheres em relação ao diagnóstico em hospitais pelo município. É um trabalho social muito bonito e nós estamos muito orgulhosos de prestigiá-las aqui, junto com todas as outras comissões da nossa subseção. Meu nome é Suzy, sou gestora da AASE, Associação Santos Isabel de Combate ao Câncer. E a gente está junto com a OAB hoje aqui, num evento comemorativo ao Outubro Rosa. A gente vai participar de uma ação, uma oficina de confecção de lenços. A ideia é trazer um pouco de leveza a esse momento que muitas vezes é tão difícil como o câncer de mama. E lembrar que encontros como esse são importantíssimos, porque a prevenção é tudo no combate ao câncer. Hoje eu estou aqui na sede da OAB, com muita alegria, acompanhando essa ação que a OAB faz, em prol do Outubro Rosa, um mês de conscientização do câncer de mama. E a gente acompanha, dentro da mesma ação, a união de esforços, onde entidades estão aqui, para que a gente possa ouvir crianças, para que a gente possa beneficiar mulheres com câncer de mama, para que a gente possa fazer uma união. E com tudo isso, dizer a todas as mulheres que elas precisam se cuidar, que elas precisam prestar atenção no corpo delas. E lembre-se, não só no mês de outubro, mas é importante a gente falar do câncer de mama durante todo o ano. A gente sabe, isso já foi falado, quando essa doença é diagnosticada bem no início, a condição e as chances de tratamento e as chances de cura, beiram os 95%. Então, para isso que a gente incentiva, para que todas as mulheres mantenham seus exames em dia, e que façam, sim, esse cuidado, cuidado com a sua saúde da mulher. Hoje aqui é um dia muito especial na sede da OAB. Nós estamos reunindo algumas organizações muito importantes em prol da prevenção e do combate do câncer de mama. Estamos no outubro rosa e é um prazer estar contribuindo na organização e na realização desse evento. Hoje temos também um projeto importante participando, que é o projeto TIAEGLI, que reuniu algumas crianças, meninas e meninos, para que a gente possa fazer uma oficina de lenços, para que a gente possa interagir e também passar informações importantes para esse segmento, né? E também, futuramente, criar outros meios de contato dessas crianças aqui na nossa OAB, que é a Casa da Cidadania, e que é muito importante que todos tenham acesso. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade única de termos trazido o projeto TIAEGLI junto das nossas crianças. Agradecer ao OAB por esta oportunidade. Que esse esteja o princípio de várias atividades que vamos fazer aqui dentro. Muito obrigado a todos os presentes, ao presidente e a toda a diretoria da OAB. Eu queria agradecer ao OAB por mais este evento, que ao longo desses 25 anos nossos aí, eles estão sempre ao nosso lado, sempre em parceria, e nesse outubro rosa não deveria ser diferente. Faço parte da ASE, eu sou o Cavaleiros da Rosa, tá? Lá nós não temos só as mulheres, temos os rapazes também, e que fazem o acolhimento e toda a atenção que é possível para os nossos pacientes. Muito obrigado a OAB por mais este evento. E hoje a gente está num evento aqui organizado pela doutora Juliana, da Comissão do Direito da Moda, justamente para falar sobre o outubro rosa. E a importância que esse evento tem para toda a sociedade, principalmente para toda a comunidade, tanto feminina quanto masculina, e a LGBTQI+, também. O recadinho que eu queria deixar para vocês é a importância da gente fazer o autoexame. Por quê? Porque o nosso corpo começa a envelhecer a partir dos 40 anos, e é justamente nessa fase que o nosso corpo demora mais para se recuperar no que tange as células. É onde começam mais a aparecer os tumores. Até a próxima!